E aí, errou! Meus personagens... Eu tenho tudo a loja... Tempos em tempos... Nada é muito bom, mas tá bom... Me incomoda um pouco... E aí... Todos esses daqui eu já tenho... E daqui pra cá, com o cadidinho, tá fechado... Eu não tenho eles ainda... Vou pegando os fragmentos... E aí, se não, eu vou pegar logo logo... Então, tô com bastante personagem já... Aqui no... Assassin's Creed! Aí, eles estão com uma erguinha... Olha... Tem os fragmentos... Agora, já peguei um pouquinho mais... O jeito da coisa aqui... Vou ver um pouco mais... Já dá pra... Ver um pouco mais sobre os joguinhos... Agora, só falta... Deixa eu ver... Por exemplo... Esse aqui que tá sem arma... Deixa eu ver... Ele usa haste... Haste... Padrão... Aí eu venho... Aqui na forja... Aí eu venho aqui haste... Vou fazer essa haste aqui melhor... O que a gente vai fazer... Vai... Vou colocar em cima da louca... Que ele é mais rápido... Tá pronto... É... Aí eu fico fazendo as armas... Aqui... Deixa eu até ver aqui... Ah... Tem bastante... Eu preciso disso aqui... Pobre... Deixa eu ver se alguém precisa de arma... Aqui... É... É... Pobre... Suporte... É... É... Movimentação... Furtividade... Então... Precisa de bota... Aqui... É... 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 Bota... É... A bosta... Dessa bota... Aqui... É... 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 Vai lá você fazer a bota... Vai... É... Eu sei que um minutinho tá pronto... Aí eu vou fazendo as coisas... Aqui... É... 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 Preciso... De um desse... De um desse... De um desse... Eu vou no automático. Mais uma vez. Belezeira. Agora eu não vou mais no time. Vou jogar. Vamos lá. Vou jogar. Deixa eu ver quem que vai. Eu preciso de um cara de furtividade. Assassinato. Esse aqui é bom para assassinato. Esse aqui é bom para furtividade. Belezeira. Esse aqui é melhor. Para assassinato. Não sei. Tem mais dúvida se é melhor. Mas tudo bem. E eu preciso de um DPS. Esse aqui é um DPS. Vamos lá. Bora lá sopar os inimigos. Os vilões. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui é bom. Furtividade é assim. Então eu vou para esse coisa todo. Não. Deixa eu ver o outro. Ah, dá para usar furtividade. Então vamos usar furtividade. Ah, não escuro. Deixa eu desacelerar. Ah, eu não sei. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, vai numa só, quer ver? Olha lá, bumbum! Instrumenta, aquedimenta, rapaz! É muito dano que esse maluco tem! Ah, é? Eu perdi o meu maluquinho lá da furtividade, aquilo lá me cagou tudo! Vamos ver o que eu ganhei. Olha lá, ganhei o pobre, né? Não, o ferro. Ganhei o ferro. Foda que ferro eu já tenho, hein? Eu queria o cobre. Cobre que tá frio. Bom, vamos lá. Agora vamos dar uma luz. No meu QG. Carrega? Só o que tá gravando vai enrolar, é? Aí a arminha. Vamos lá pro arminha. Esse maluco. Tá lá com a arminha. Bora! Carrega assim. Não tem outra. Eu tenho 2QG, né? Não tem outra. Eu tenho 2QG, né? Não tem outra. Eu tenho 2QG, né? Eu tenho 3QG, né? Eu tenho 2QG, né? Eu tenho 3QG. Eu tenho 3QG, né? Eu tenho 3QG e eu tenho 3QG. E eu tenho 3QG. Hum, dá-me na coirta. Muito bem. Vamos fazer... Hum... Vou fazer essa aqui, ó. Tá falando. O que mais? A coisa vai ficar ali. Não sei. Não sei. Nada de peixe. Hum... Tem um pouquinho tanto. Ah, tá bem linda, não sei. O que mais? 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 E aí vai, aí eu vou jogando, pegando cobre, que geralmente é o que me falta, pegando as coisinhas, construindo as arminhas e deixando eles completos pra poder jogar naquela nível 7 lá, que aquele nível 7 é difícil, esse aqui tá com coca-viva, não vai poder participar meu filho, então vamos lá, fã, atividade, essa flora é muita, meu cara aqui DPS tá meio cagado, esse aqui também, então vamos colocar Maria, e outro DPS, cadê o tag DPS aqui, ah, aqui não é, aqui é outra né, precisa de função desarma, hum, então o assassinato não precisa, então ele desarma as coisas, esse cara fenomenal, esse cara já desarma a armadilha inteirinha, às vezes ele erra e se fere, esse Ford todo, mas... isso aqui é uma armadilha... Música 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 É bem assim o regime da flor, cumprindo aqui os objetivos, vai concluindo, e vai fazer as missões aqui ó, eu já estou na região 2, passei da região 1, aqui, passei aqui a gente vai aparecer ali, agora estou aqui, na região 2, e aí vai passar um elemento de poder, mas o personagem não tem que dirigir, 490, 450, só um tem, é difícil, não tem que ser difícil, não tem que ser difícil, esperar ficar mais forte um pouco, aí eu vou fazer assim ó, fechando o vídeo por aqui, Assassin's Creed, pode baixar e jogar, esse é a esquema, vai luta nas missões, aqui você ganha fragmentos de personagens, tinha esqueci de falar, e nesse item aqui tem pra ficar mais forte, pra fazer os treinamentos, que eu estou quase precisando também disso aqui, beleza? Falou! Tchau! Tchau! Tchau!